e fala galera e aí tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal eu sou o semaro oliveira e esse é o canal da granja oliveira então galera vamos lá para o vídeo de hoje e o vídeo de hoje hoje é sabadão nós aqui ó estamos na luta aqui ó no dia a dia como sempre já tô limpando as baia já coloquei ração para toda a leite gada aqui toda a porcada já tudo já comeu já limpando as baia essa aqui já tá limpa toda limpinha já tem a sompreens comer aqui ela também já tá finalizando a comida dela e eu tava limpando essa baixa não tem essa suinha aqui ó para tá jogando aqui o dejeto aqui como faz todos os dias estamos aqui na correria né essa é a vida o suíno escutouro então vamos lá terminando essa aqui já pulo para essa outra aqui ó o que é que eu faço eu pego a vassoura que tá aqui ó todos os dias gente só não faço quando eu não venho quando eu não posso vir que eu tô trabalhando no outro serviço eu pego ó barro tudo aqui ó e junto tudo aqui e aqui eu faço agora venho com a pazinha aqui ó e pego pego aqui o capau e jogo ali ó a imagem vai ficar aí 100% que eu tô sozinho para tá tem que tá fazendo as atividades de filmando né por isso não vai ficar 100% mais impossível que dê para mim mostrando eu vou mostrando aí para vocês ok pronto mais uma baia finalizada agora vou partir para essa outra aqui das duas Pietran a baia da elite já tá pronta já vamos lá neguinhas vamos lá licencinha aqui que eu vou entrar na baia de vocês agora vou só posicionar vou botar nesse celular aqui para ficar melhor né olha acho que vai dar certo assim a licença aqui mas ele chegou é isso aí galera olha só como é o meu dia a dia aqui né essa é minha revolta aí ela não gosta de ir perto dela não Já pedindo a você que ainda não é inscrito Se inscreva aí no nosso canal, tá? Deixa aquele likezinho que nos ajuda muito, ok, galera? Você que já é inscrito, ativou o sininho Ativa o sininho de notificações aí, ok? Agora é só catar e jogar fora Eu junto tudo ali, ó Aquela atuia ali como eu mostrei pra vocês Que depois eu tô pegando Levando lá pra colocar na roça Isso aqui é um atuio muito bom, tá? Vai ser plantado milho Eu levo pra lá, galera Mais uma baia finalizada aqui, ó Eu vou partir, partir o outro negóciozinho aqui Olha só como é que ficou, ó Essa também já tá limpa Baia toda limpa Agora eu vou dar continuidade aqui Vou dar uma pausa pra eu estar limpando essa E as outras duas ali Daqui a pouco eu volto com mais imagens pra vocês, ok? Até já Então, galera Voltando aqui, ó Já finalizei A limpeza aqui das baias Todas limpas Aqui nessa baias tá a rosa branca E a tromba preta Todas já comeram Já se alimentaram A de Jorge também Já tá limpinha E aqui tá da Pietran também limpinha Olha só como ela amanheceu hoje Já pisando Tá andando Melhorando Se Deus quiser logo, logo Ela vai tá boinha aí Tá pisando devagarzinho Mas tá pisando Já é um lado, né? Aqui já finalizado também Vamos ver aqui a Maternidade Como é que tá Toda limpinha também Aqui nós temos a Meia tromba Que é a próxima a parir Essa matriz vai pra sua Sua sexta cria agora Quinta ou sexta cria Não lembro bem não Matriz muito boa Muito dócil Ainda não tá saindo leite Senão ela vai parir Provavelmente lá pra Segunda-feira Segunda pra terça No dia dela parir É terça-feira Mas eu acho que tá aqui pra Pra segunda-feira Pra mim que ela pare Tá bem cheiona Bem pesadona Então é isso aí Acho que daqui a três dias Nós temos mais leitão aí na área Se Deus quiser Ó, limpeza das barras Todas concluídas já Agora eu vou tá Colocando água Vamos pra parte da água aqui, ó Completar a caixa d'água Vamos lá Completar a caixa d'água E dar continuidade aqui Completando a caixa d'água Finalizar as atividades aqui do dia Aqui é a ração do leitãozinho Que eu coloco aqui Já pra eles ir comendo O leitão da samba branca Que futuramente Essa semana Nessa próxima semana Eu já vou tá desmamando eles Olha só a leite chegada aqui, ó Tudo já no jeito Já do desmame, já Pegada top E assim é meu dia-a-dia Aqui na granja, gente Olha só O tambor aqui já tá cheio Que eu já enchi lá Agora eu vou tá pegando Desse tambor E completando aqui a caixa Falta pouco Aí quando eu Completar ela Eu vou lá E encho o tambor Que tá lá no barreiro Aí termina de completar Aqui o tambor Já pra tarde E assim sucessivamente Todos os dias É dessa forma que eu faço Quando eu não posso vir Meu pai que vem Ele não pode colocar água Ele só coloca a ração E aí no outro dia Eu completo tudo Com água aqui Coloco água em todo Deixo tudo cheinho Aqui pra isso Que essa água serve o que? Pra eu estarei bebendo Tá? A água dele estar bebendo Um besouro aqui Que pouco eu tiro ali Beleza? Pois é assim, ó Esse é meu dia-a-dia Aqui na granja Já pedindo a você Quem ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal, gente Se inscreve no canal aí, tá? Deixa aquele likezinho, viu? Que nos ajuda muito aí E nos incentiva a estar Postando mais vídeos aí Pra vocês, né? Isso? Pronto E não esquece de estar Ativando o sininho não, tá? Ativa o sininho de notificações aí E muito obrigado a todos aí Que vêm acompanhando O meu trabalho, tá? E vamos se inscrever no canal aí Que minha meta agora É atingir os 20 mil inscritos Que falta pouco Deus quiser futuramente Nós vai estar aí Com 20 mil inscritos aí no canal Ok? Muito obrigado a todos aí E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau